A luta pela formação da dupla, a Latrebe saiu dali, mantém dois e três corpos de vantagem, Bertoldo firme na segunda colocação, aproximam-se do espelho, cruzam a faixa final, Latrebe, Bertoldo, abundância, depois chegou ao gato ladro, surreal total, até o último, Diamond Sprinter. O resultado deste terceiro pari, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória do número 3, Latrebe, com Marco Mazini.